Pega ele! Mata ele! Acaba com ele! E aí, guys! Boa noite a todos! O que vocês acham da gente botar no nível mais difícil agora? A gente acabou de fazer uma quest com vários níveis na frente e a gente pode pôr o nível de dificuldade no mais difícil, não pode? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Estávamos reunidos. Agora já não sabia que para encontrar Siri, primeiro teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo. Está travando ainda? Saudações, Eber Saudações, Gelo Até logo Tá, não Grilo, stream, mutado É tão bom quando, tipo, tudo que você faz É resetar o negócio E o negócio começa a funcionar Tudo que você faz é um mero reset Talvez assim, não tá funcionando Que os good news O cara passou três dias aqui acampado em frente do lugar Saudações, Eber Saudações, Gerald Como posso ajudar? Parece eu querendo comprar um Nintendo 64 A minha espada já está pronta Está Veja e admire É uma espada que brilhará acima das demais Ora, isso valeu a espera Obrigado, Eber Eu é que lhe agradeço por tudo Até logo Sem os doites, bora Ah, eu consigo usar Ela é nice, seu louco Ela é bem nice Já era Vamos usar ela Chaves de equilibrar Envenenar Ganho de adrenalina Poder de ataque Desequilibrar Envenenar Envenenar Ator do ar Intensidade do sinal Procurar armaduras Causar exclimação Simps, nice Ok Vamos usar ela Ó Mais Não reparar Saudações, Eber Saudações, Gerald O que está oferecendo É caro ele parar Eu acho que vou vender essas coisas aqui Eu nunca uso Fica só ocupando espaço Ah, não pode nem ser vendido Para lá, então Vamos parar mais Assim Para A gente não vai vender Essa daqui Apesar de valer 298 Até logo Ok Tá, e agora O que a gente vai fazer Qual vai ser a best Para onde o chat vai me levar Contrato de bruxo Missão secundária Eu não sei o que a gente faz Agora Podia fazer uma quest Do nosso nível Agora Vocês não acham que eu devia colocar Na dificuldade massa Compre o mapa que ele está vendendo Eu não sei Eu estava pensando em comprar Esses papas Quando eu fosse precisar Deles Vocês acham que eu ia comprar Alvas Agora Tem só eu Para discutir Não é tão caro As coisas mudam muito Até logo Não, então É porque A quest era Dez níveis Na nossa frente Algo do tipo Então Era meio óbvio Que ia ser Foda Mas Essa é a questão Tá ligado A gente conseguiu fazer Uma quest Que é dez níveis Na nossa frente Ou mais ou menos Não sei Não Ou mais ou menos Não sei Gostei dessa espada É bem Pelo Sandwich de presunto Porco grelhado Seems good Muda de dificuldade Vai ficar tudo bem De a fim Tá Eu não sei qual quest Fazer na verdade Tem alguma quest De quente Aqui Ah Tem o torneio De quente Eles falaram Que eu não consigo Ganhar Challenge accepted Já tá no hard Eu ia botar No Very hard Fio da meada Jogadores da cidade grande Jogadores da cidade grande Opa 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 Quest de quente Vamos imediatamente Pra lá Vamos Vamos Abandonar Todos os outros Planos Em andamento Bora fazer Essa quest Do quente Ora ora Vejam quem está aqui O próprio lobo branco Em meu humilde estabelecimento No que posso ajudar Tenho algum dinheiro Que gostaria de converter Em coroas Será que ele vende Vem de casa De quente Não vai encontrar Uma taxa melhor Em lugar algum Na cidade Eu espero Um comportamento Exemplar Seu tratante No que posso Ajudá-la Não Ele não vende Carta de quente Você joga Gwent Ah Claro Você joga Ou não Sim Eu jogo Vem jogar Comigo Por que não Sim 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 Esse é o nosso deck Droga Eu podia ter visto Se eu tinha outro Leader Eu não lembro Então deixa eu parar Ok Ah Tá ok Essa mano Tem card de draw Pelo menos É foda É foda né Porque Pufa os espiões Também Talvez eu nem Uso o espião Nessa rodada Exatamente porque Ele dobra O ataque do espião Ele fica 8 Daí eu não tenho certeza Se vale a pena Onde із有 Até a próxima Quem Não Eu Me JS In Eu Se ele usar o tempo claro, é só a gente botar um Minion aqui. A gente precisa beitar um PES dele mesmo, é só ele mandar um PES que a gente tem. A gente tá bem. Eu não consigo retornar ele pra mão, né? Eu acho que o Whisky é melhor pra eu roubar um Espião mais pra frente. Acho que a gente só faz isso daqui, por mais desperdício que pareça. Ele tá usando cartas ainda, suponho. Podia dar pra fazer isso. Não, merda! Fiz merda, fiz merda. Caguei. O pior é que ele roubou meu Espião agora. Caguei. Caguei tudo, guys. Nossa, que feel bad. Eu tô mal com ele. Juro que eu tô mal. Nossa, o cara é altamente especial. Vou ter que passar, gente. Vou ter que passar. Vou ter que passar ainda. Ah, acho que não dá mais pra ganhar. Talvez dá pra ganhar. Dá pra ganhar? Acho que não, né? 11. Eu vou ficar com 12. Dá pra ganhar, sim. Nós vamos ganhar. 10. Ajuda a jogar. 10. É o que? 10. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. Não consigo lembrar direito quando foi a última vez que fui tão destruído. Fique com a carta. Você deu o seu melhor. Me conte uma coisa. Quem mais poderia ter cartas que valham a pena? A Marquesa Serenity, por exemplo. Ela não gosta de se gabar, mas possui um dos melhores baralhos da cidade. E sabe usá-lo muito bem. Eu sei do que estou falando. Bora atrás dela. Música 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 Isso. Que de boa aí. Música Esse HL está estranho. Pete de novo, galera. Estou de olho em você, Pronto. Eles nunca deveriam deixar sua laia entrar em Nurigar. Tem agro-chama, tem um que é bem parecido com agro-chama-basu. Deck de monstros. Gosto da chuva. Ela mantém os ladrões em casa. Ah! Quer falar sobre algo? Cubirro? Sim, sobre o Great. Lobo branco? Bem-vindo à Passiflora. Ah, quase não há sinais de reconhecimento nos seus olhos. É, vai pra oi são muito... Relaxa, tenho certeza de que estou bem diferente de quando a gente se viu da última vez. Tá, eu vou explicar esse jogo de Great aqui. Calma. Ah, é claro. Quero comprar uma coisa. Primeiro nós vamos ver se ela vende cartas de Quent. Perfeito. Carta do Reino do Norte. Topou uma partida. Estou curioso. Você joga Quent? Sem dúvida, embora seja apenas com apostas altas, claro. Na verdade o jogo seria extremamente chato sem risco. Vamos ver. Vamos ver. Topou uma partida? Mas é claro! Vamos lá! Acho que é o Vescemeer. É o Vescemeer, né? O catapulto é ok. Vescemeer é bem meia boca na verdade. Mas a gente tinha coisas mais meia pontas assim. Mas a gente tinha coisas mais meia pontas assim. que você compra. Você não compra mais no jogo. Tipo, você não compra todo o turno. Você tem o seu deck. Você compra através dos espiões. É a única forma que eu descobri. Ou de alguma habilidade especial. Basicamente, o número aqui em cima é o ataque da criatura. do mínimo. O ataque vai somando. Por exemplo, se você tem dois milhões de ataques. Se tem seis de ataques, você vai ter doze no total. Mostra aqui no canto. Esse símbolo aqui mostra o... Calma, eu vou dar o mulligan primeiro. Daí é mais fácil explicar. Cada um pode jogar uma carta por vez. Aqui é o número de cartas que eu tenho na mão. Aqui é o campo de batalha. Esse é o meu lado. Tem três tipos de fileira. De acordo com o tipo de fileira, tem um ícone da unidade correspondente. Eu só posso jogar ela lá. Esse aqui é o espião. Eu coloco no board dele. Ele ganha o ataque da carta. Mas eu compro duas cartas. Essa é uma parte... É a forma de ganhar a card advantage do The Witcher. Basicamente. Aí eu estou colocando aqui o da catapulta. No lugar de catapultas. De unidades de ser. O que isso aqui faz? O que isso aqui faz? Ah... Mas eu tenho que ter outra dela. Vamos pôr aqui uma... Uma arqueirinha no lugar dela. Nós estamos com 18 de ataque. Ele está com 16. Ok. Ele buffou os da primeira fileira. Eu não acho que a gente devia se preocupar com isso agora. Acho que a gente pode só colocar um arqueirinho. Nós temos spells também. Nossa... O frio congelante. Ela define para 1 a força de todas as cartas de combate corporal. O combate corporal é esse aqui. Da primeira fileira. Porém, esse aqui não é afetado. Pode causar problemas sérios. Mas nós vamos tentar... Ganhar dele na força bruta mesmo. Colocando minions cada vez mais fortes, se suponho. Não. Agora nós estamos ganhando. Nós estamos com 40 de força. Enquanto ele tem 29. Mas ele vai pôr uma carta... Ele roubou meu espião e pôs isso para mim. Aí ele comprou a carta. Nós vamos pôr o espião aqui. Ah, não sei se vai pôr nesse turn. Sinceramente eu acho que não vale a pena esse turn. Na verdade eu acho que vale a pena eu passar aqui. Porque eu estou com 44. Eu vou passar. Porque se eu usar muita carta... Não vai dar certo. Isso é ok. Tudo bem. Agora eu consigo ressuscitar o espião. Com a Yennefer. E o espião vai me comprar duas cartas. Ou pi ou pi. Ou pi ou pi. Vou até pôr um espião ali também para ele. Para comprar mais cartas. Ok. Ele está pondo bastante unidades na fileira da frente. O que é bom. Porque a gente tem a spell da Blizzard nessa área do board. Daí todas as unidades de ataque corporal sofrem debuff. A gente já ganhou esse jogo. É certeza. Não tem como ele ganhar esse jogo. A gente ganhou o primeiro round. É uma melhor de três. E... Nesse jogo tem alguns elementos de você tipo... Perder um round para ganhar o outro e tal. Então... É bem nice de sprint na verdade. No último turno a gente dá isso daqui e ganha o jogo. Easy daí. Easy, 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 easy. Ah, nem precisava ter colocado ela na verdade. Ok, ok. Eu acho que ele está ganhando. Mas ele tem muito menos cartas. Ele tem duas cartas só. E a gente tem uma resposta para essa fileira. Não ligo para isso. Como essa é a última rodada do jogo. Se eu ganhar. Eu posso dar tipo um all-in. Por tudo que eu tenho. Tipo, o oponente passou. Ele não faz mais nada esse turno. O que a gente faz é botar ele aqui. Botar ele aqui. Aí ó. E... Passa um turno. GG. Pronto, pronto. Não consigo entender como pude perder. Acho que agora está a carta surta. É a gente pôs. Conhece algum jogador disposto a apostar cartas raras? Em Novigrade a coleção de Sig Helvin é famosa. Você deveria desafiá-lo. Um segundo, desculpa. Um segundo, desculpa. Deve ter. Um segundo... Desculpa. Opa! Opa! Carpeado! Eu não estou indo para a missão que eu quero do Gwent. Eu não estou indo para a missão. Onde que ficam as missões do Gwent? A missão nova do Gwent? Algum contrato de bruxo? A gente já pegou a espada com o maluco já. Você precisa avançar na história. Vamos ver, isso tem que avançar na história mesmo. Tá, e agora? Que missão que eu faço? O que vocês recomendam? Você preferia salvar a Síria ou ganhar todas as cartinhas do Gwent? Ganhar todas as cartinhas do Gwent? Eu não estou entendendo o que você está falando, Leonardo. Eu também não sei quando que... Quando que vai lançar o Gwent? Na versão final. Eu não sei o que fazer agora. O que eu estou fazendo nessa quest? Eu pretendo jogar o Gwent. Ah, nós temos que cortar o cabelo, né? Você já fez a missão da casa de banho? Eu acho que não, não sei não. Não faça isso, formiga de Deus. Casa de banha, nice. Seu monstro, monstro viciado em cartas. Baralhos, jogos de azar. Desculpa, nossa. Estão olhando para o chat. Então, tecnicamente, é culpa do chat. Não, merda. Estão indo para o lugar contrário do que eu quero ir. Estão tentando seguir, fazer uma quest mesmo. Estão tentando seguir, fazer uma quest mesmo. Ação atualizada. Todos quebrados. Entendendo. Uma pera. É isso que lhe aguarda a aberração da mesa. É isso que lhe aguarda a aberração da mesa. Me socorre. É isso que lhe aguarda a aberração da mesa. A missão da casa de banho. Que chama qual é o nome da quest que tem que fazer. As suas espadas. Um bruxo? Ah. Está aqui a respeito do aviso, por acaso? Nem tanto. Mas do que se trata? Eu ouvi direito. Você está partindo em uma viagem. Precisa de um companheiro? Não. 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 Olha as quest que eu tenho aqui. Qual que desbloqueia ela? É essa que desbloqueia ela? Flores quebradas? Parece que é, né? O que você acha da nova moda do bigodinho tradiçoeira? Eu estou por fora dessa nova moda do bigodinho tradiçoeira. Eu não passo diálogos, pessoal. Só as vezes. Tira pra eu... Pô, mas... Eu tenho vergonha. O nome é No Rastro de City. É a primeira. A terceira. A segunda é Primeiros Toques Delicados do Mal. A terceira é Flores Quebradas. A quarta é Esquelige. Esquelige. Daí esse aqui é Voluntário. Jogo Grande. Punhos. Senhor da Meada. Pérola Negra. Mestres Armelhos. Colégio de Todos. Defensor da Fé. Na verdade está nas Estrelas. Empiras Funerárias. Coração Selvagem. Cerimônia dos Antepassados. Mas, pra que eu vou fazer essa das Flores, pessoal? Vá adultos. Pó, agora eu vou jogar. Bota no rastro desseecto. Barro no rastro desse tipo. Um buffão de toque. Eu vou fornece. Por que isso? Um buffão de Toque. Um buffão de Toque. Um buffão de Toque. Um buffão de Toque. Nossa, eu juro que comeu... Tá mexendo sozinho? Tô sendo rasqueado ao vivo? Que? Botei na da Siri. Descubra se Siri está em Nova Igrã. Mas não tem nada. Não tem nenhum lugar pra ir nessa quest. Significa que não é ela. Tem que fazer essa das flores aqui. Vamos fazer essa das flores. Corta o cabelo, é verdade. Vamos tomar aqui pra cortar o cabelo. Ah, mas aqui em cima. Quando a gente for lá pra cima, a gente corta o cabelo. Boa, papo real. Mas eu acabei de pendurar as outras. Oh, mento, filha da puta. Tem que sair. Sim, meus dois. Isso que meu balanço. Sim, vale a pena comprar. Vale muito a pena comprar. Por que os olhos esbugalhados estão com gato? Nada como andar de cavalo em plena cidade. Vamos, capiado! Aí eu segui o viado até o jardim. O que quer? Eu quero falar com Rosa Varadri. Ah, amigo, se você soubesse o que quero, a senhorita Rosa não fala com qualquer um. Sou Geralt, de Hivia, um bruxo. Quando a senhorita Rosa virar uma estrige, eu tenho certeza que o pai dela vai mandar chamar você. Mas agora ela ainda não mostra sintomas, então acho que você não está sendo solicitado. Vai embora. Obrigado, nós estamos procurando por um bruxo. A gente vai ter falado que eu era o cozinheiro. Como a gente vai entrar lá? Meu cabelo! Acabei de arrumá-lo. Ai, a chuva vai estragar. Obrigado, nós estamos procurando por um bruxo. E agora? A chuva purificará as ruas sujas da cidade. Tô achando que fodeu aqui. Uma chuva sem valeriu a fortuna nas emicanhas. Nunca vou entrar aqui agora. Cuidado, imagino sincero. Ai, uau, uau, uau! Quanto de dinheiro eu perdi? Magos importantes. Vamos voltar no save aí, galera. Aconteceu alguma coisa meio esquisita aqui, uau. Jogo bobo e tal O que é? O cara só pegou os Se eu morri Literalmente Oteikizado Oteikizado Eu to com fome, acho que vou comer um Um sanduba aqui Tinha os bad Não deixei isso acontecer Nossa, esse foi o meu cavalo Eu não perdi gold aqui É, eu to com 1.600 Nossa, perde gold pra caramba Perde dois terços do seu gold Morrer daquela forma Vamos falar com a vescola primeiro Que ela ta aqui perto Vou conseguir até a ultima moeda e com juros Só uma semana, por favor O filho da puta não é banqueiro Ele é um homem honesto Se pagar no prazo, ganha proteção Se não pagar Socorro Está gritando por que, sua vadia estúpida? O que está esperando? Um cavaleiro na sua armadura brilhante? Quase isso Fica fora dessa, cinzentão Não é da sua conta A vescola está sob a proteção de outra pessoa agora Ah é? E quem seria essa pessoa? Eu Ofereci a ela uma taxa melhor Está bem Então vamos ver se você é uma boa oferta Ou só uma merda barata mesmo O bruxo vai te queimar O bruxo vai te queimar O bruxo vai te queimar Do mundo junto Do mundo junto De graça Puxa, vai te queimar, hein? Coberto de sangue, tudo. Tanto trabalho, por nada. Não precisa agradecer, não foi nada. Desculpe, não me interprete de forma errada. Agradeço, mas tudo que tinha, acabei de perder. Relaxa, faz isso aí. Não sei se você lembra, mas nos conhecemos antes. Não, espera, espera. Eu te conheço. Você é aquele bruxo que eu quase acertei com o vaso quando... Bem... Quando você chutou o Dandelion pela sacada. Na verdade é por causa dele que estou aqui. Sabe onde ele está? Deve estar de putaria. Aquele fazão bruxo. Deve estar de putaria, nossa. Desgraçado. Ai, o que ele fez para merecer a raiva? O mesmo de sempre. O cretino voltou dizendo que desta vez seria até que a morte nos separe. E aí, menos de uma semana, e eu o vi no porto, passeando com uma qualquer de braços dados. Foi a gota d'água. Todas aquelas dúvidas sobre as lavadeiras na casa de banho e isso. Dei-lhe uma surra e joguei na rua pela orelha. Essa mulher com quem ele estava no porto. Quem era? Ele disse que era uma sobrinha de Cover. Ah, só se for de um poteiro em Cover. O corcelete era tão apertado que os olhos estavam saltados. Os dele também, agora que penso. Era artista ou prostituta. Não faz muita diferença. Se você quer uma chave para o Beto fechado do vento, se você tiver uma sobrinha, tudo bem. O Dandelion perguntou sobre outras lavadeiras. Não é muito discreto. Até mesmo para ele. Quem sabe ele gosta de mulheres ensaboadas. Ah, quem sabe. Quem sabe. Mas o que ele perguntou exatamente? Ah, isso e aquilo, sabe. Como é na casa de banho, se tem amigas por lá, a que horas elas trabalham. Não sei. Talvez ele estivesse procurando por catar uma pra taverna. Quem sabe eu fiquei curiosa sem motivo. Eu troquei ideia com a mina a noite inteira, conheci ela hoje. Mano, o que fazer para chegar nela, mano? Sou muito dímido, mas estou muito ao fim dela. Me ajuda, kkkk. Espera um pouco, Dandelion, você conheceu ela hoje? Escute, quando eu encontrar o Dandelion, quer que eu diga alguma coisa? Não. Talvez você esperar um pouco. Diga a ele que é uma cobra de duas cartas. Você vai encontrar uma oportunidade melhor. É muito sacanagem esse cliente pedir conselho para ele. Sou um amigo de Dandelion. Estou procurando por Elial. Veio ao lugar certo. Como posso lhe ajudar? Precisa que corte algo? Costurar as calças? Remendar as meias? Você é Elial? Sim. Agora coloque o queixo no chão. Desculpe, achei que... Esperar demais de Elial, tch. Achei que Elial fosse uma das namoradas do Dandelion. Ah, então é isso? Espere. Falar o EXD, o EXD é uma boa forma de demonstrar interesse também. Se não for a melhor forma. Da foto. Então você é... Elial. Você e o Dandelion... Digo... Como se conheceram? Eu conheci a noite em uma taverna. Eu conheci a noite em uma taverna. Dois pontos de habilidade que eu não gastei. O que aconteceu? O que acha? Conversamos? Só isso? Não tenho certeza do que está pensando. Mas devo deixar algo bem claro. Não me interesso por homens. Disse isso a ele também. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. O Dandelion visita sua loja com frequência? Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo. Que vida. Ele trouxe um dos jibões de Zoltan e insistiu em costurar um bolso extra. E o mais estranho. Tive a impressão de que ele veio para conversar. Por que se veste assim? Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Hmm, deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Kalkstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Kalkstein está em Novigrad? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Eu acho que eu não vou perguntar por que ele se veste assim. Obrigado pela sua ajuda. E foi um prazer conhecê-lo. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas ou de um colete, sabe onde me encontrar. Na verdade, eu preciso pilhar a sua casa. Não tem nada pilhado. Vocês estão rindo ainda. Esse jogo é muito bizarro. Meu Deus. Do nada, ele manda uma bomba dessas. Radovide chupa pau mole. Mata! Mata! Nossa, tanta de cerveja que eu já peguei nessa cidade. Meu Deus, meu Deus. Os pontos de habilidade, é verdade. O que que a gente upa? Eu não quero upar esse daqui. Eu não achei útil. Nossa, a gente não tinha feito aqui. Eu achei que eu tinha feito aqui. Pronto. Não tem como upar o ataque não ficar mais forte. A gente põe o paz daqui também, eu suponho. Bom, chat. Me ajudem aí. Qual que é o melhor build pra gente fazer aqui? Eu queria ser o Radovide. Ser uma mina jogando The Witcher 3 também. Vamos convidá-lo para ser novo de novo. Não. Eu decopera a vida. Vale a pena, então? Eu tenho muita gente com o vermelho. Mas acho que eu queria saber o que upar, entendeu? Essa é a questão. Ataque rápido e ataque forte. Não dá para upar o level 2 do ataque não. Cada um fala uma coisa e fica difícil, hein? Aí vocês comprimam a vida. Eu acho que eu vou pôr um play porque eu não tenho. Apesar de que eu não uso muito esses outros. Eu acho que eu vou pôr. Eu acho que eu vou pôr. O que eu não consigo fazer? Daí eu boto 2 aqui, suponho né, eu boto 2 pontos aqui, fica a sua avó no trânsito de batalha, vou pôr um trânsito de batalha também, resolução, ou eu continuo upando o outro? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto, pronto, passou, passou. Se eu vou achar na demora, mas é bom fazer isso, sem fazer cagada. O que será do dia de amanhã? Vamos matar alguns monstros! Vamos matar alguns monstros! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É aqui. Barbeiro! Pouco de cheiro! Tá procurando o barbeiro? Aqui estou! Bem-vindo! Eu posso raspar a porra da tua cabeleira por metade do preço. Pode cortar meu cabelo? Desde que suas mãos não tremam muito. Solto, raspado dos lados, corte do elfo rebelde... Eu não sei qual que é o mais nice. Eu vou deixar o chat escolher. Um, dois, três, quatro, cinco. Go chat! Corte do elfo rebelde. Bora ver. Não é isso que eu queria. Como assim? Não é o que queria? O cabelo não foi cortado e penteado? Foi. E o mais parelho possível, eu diria. Que? Mas eu estou igualzinho. Não é esse visual que eu queria. E esse não é o destino que eu queria. Eu devia ser um vendedor em Marrakan. Em vez disso, eu corto e penteio vagabundos e vadios. A vida dá o que ela dá, você recebe e aguenta. O que? Ah, vem! Pode cortar meu cabelo? Desde que suas mãos não tremam. O que? de bait. Caiu na bait. Não muda em nada? Vamos testar esse. esse cara é um bebaço, ele não sabe o que é WTF velho? WTF? 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 O bigode de carranha aqui foi bom levar o truque. Vamos mudar o estilo. Sem Barrel. Pronto, sim tá bom. Até logo. Só pra dar uma mudada, guys. Eu acho que ficou melhor assim. Elfo Rebelde. Nossa, to rei mó grana no salão, guys. Não tem nada pra gente pilhar aqui, já que ele errou o primeiro corte. Aparentemente não. Não que se ele não tivesse errado também eu ia deixar ele brilhar. O que foi, vovô? Tá vindo uma abertura? Não é bom. Não é bom. Opa. Vocês não perdiram o cabelo mesmo? Sou ela. Espere lá fora. A aula está em andamento. Vocês não perdiram esse cabelo? Achei tão de boa. Eu achei muito bom esse cabelo. Viva! Isso é demais! Não vai decepcioná-los. Não vai decepcioná-los. Não é? Ficou muito grande. Então, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? O que significa quando dizem que os bruxos são lascivos? Quer dizer que as nossas mutações geraram uma libido exagerada. Libi... O quê? Quando uma garota gosta de um bruxo, o bruxo diz O que você me dará por matar o monstro? E ela diz O que você quiser. E o bruxo diz He-he. Então vai me dar algo que não estava esperando. E é assim que pequenos bruxos nascem. Criosas? O que é isso? Próxima pergunta. É verdade que bruxos matam reis? Não acreditem em tudo que dizem sobre os bruxos. E os animais? Eles não gostam de vocês. A minha mãe diz que os animais não gostam de gente má. Algum gato de rua já cibilou para você? Capitou muitas crianças? Já chega. Por hoje é só. Peguem as suas coisas e eu os verei amanhã. Viva! Dê tchau para o mestre Gerald. Foi muito legal, Botevi. Eu preferi o ratoeiro. Então, por favor, me diga. Por que está aqui? Eu sei que encontrou o Dandelion recentemente. Ah, sim. Foi a tarde mais longa da minha vida. Ele leu os poemas dele? Não. Usamos o guia ilustrado de fungos. Talvez... Não. Não vou nem tentar adivinhar por que ele iria querer isso. Mofo. Esse era o interesse dele. Quando a mão dele soltou o meu joelho para apontar uma foto de penicilium, soube que o fogo entre nós já havia morrido. Para sempre. Viu Dandelion depois do caso do fogo? Não. Até considerei dar mais uma chance a ele. O coração de copas dele é ouro puro. Ele só precisa de um pouco mais de disciplina na vida. Mas ele nunca voltou para me ver. Ele está meio tosco com esse cabelo mesmo. Então eu achei que acabou. Obrigado pela ajuda. Passar bem. Vamos cortar o cabelo de novo. Ele está meio... Ah... Ah... Bem-vindo de volta! Vamos testar todos os cabelos Comprido e amarrado atrás é o normal dele Raspado, acerto por um rabo de cavalo Solto, mas não tão comprido Esse aqui parece o Jaime Lannister Longo e solto Mas estamos tomando uma grana aqui Mas se ficar bonito é importante E esse daqui Eu não sei qual que a gente vai pôr, galera Eu já testei todos Vai! Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer uma Stroll Ball Alguém faz uma Stroll Ball, por favor Enquanto isso eu aproveito e tiro um... Faço uma pausa aqui Pra fazer uma opção de pinha De costela Que eu fiz o primeiro Faço vai pro palco, por favor Faço vai pro palco, por favor Toda vez que eu vou Toda vez que eu vou Que eu vou num cabeleireiro Hoje em dia Eu tenho que ser bem... Eu tenho que ser bem claro Que eu não quero que ele raspa do lado Porque senão ele sempre raspa do lado Mas olha Faz umas 100 mollets agora Que vocês curtiram Ficou mais? Tá tudo bem? Essa duva de costela aqui Tchau E costela humana, ó. Uma delícia, meio amadinho. 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 Uma doícia? Uma ber copper. Para deixar esse, então? Eu não gosto disso, só. Dois recolhos de raço de academia, que preconceito o outro. Coloca uma barba. Ok, vamos pôr uma barba, então. Barba completa e curta. Está bom assim? Assim está ganhando? O dois ganhou. É para eu pôr no dois ou no que está? Vocês são muito indecisos. Obrigado. 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 Obrigado.